Estou aqui hoje em São Paulo, sim, estamos em São Paulo, como vocês podem ter visto aqui no título. A gente acabou de comprar um estúdio, gente, é um estúdio bem pequenininho e a gente vai fazer a vistoria, então vocês vão acompanhar com a gente nesse vídeo agora. E, na verdade, gente, a gente está fazendo esse vídeo aqui também para vocês tirarem ideias de como que é na vistoria, né, porque muitos recebem a chave e perguntam para a gente, mas o que fazer, o que ver? Então a gente vai explicar para vocês os detalhes agora dessa vistoria. E sim, a gente acabou de comprar um estúdio, a gente não comentou nada antes com vocês, porque foi uma coisa tão rápida, foi coisa de um mês para cá que a gente conseguiu, a gente até filmou uma coisinha ou outra nesse interim, mas foi muito rápido e a gente conseguiu fazer a venda do nosso apartamento também, aquele que gerou o bem-vindos ao nosso AP, de quando o Cananjul era pequenininha. E agora a Juju está fazendo sete anos, então já passou bastante tempo disso. Então vamos lá para a vistoria? Agora vocês vão ver a cara do Lerte de felicidade, porque foi difícil, não foi? Foi uma escolha difícil, gente, foi uma correria e tudo, mas estamos aqui, foi na vistoria e vocês vão acompanhar com a gente. Vamos lá! A vistoria está aqui no sétimo andar, que é do nosso corredor. Olha que lindo, gente. Nós estamos entrando aqui para fazer a vistoria, a primeira vistoria que a gente faz e a última, porque já está para entregar as chaves, apartamento 712, aqui estou na área externa, aqui é a parte interna. Então a partir daqui a gente tem que fazer a vistoria, certo? Então a gente está entregando para a gente no contrapiso e como eu estou falando para vocês, é um estúdio, a nossa preferência foi pegar dessa visão assim mesmo, o muro do prédio do lado, que não tem janela virada para cá. Então como é 25 metros quadrados, é isso aqui que vocês estão vendo. É uma entrada, aqui ficará tão breve a cozinha, está vendo? E aqui já é o quarto. Então olha só, e aqui a sacada. É lógico que a gente pode fazer algumas alterações aqui, mas essa é a ideia que foi formulada pelo decorado e tudo mais. E aqui o banheiro, vou mostrar para vocês o banheiro. Olha só, o box, o vaso, tudo limpinho já, gente, olha que legal. E a pia, está vendo? É bem pequenininho, vai ser muito fácil de a gente poder decorar, planejar. E é o que vocês estão vendo. Foi entregue aqui com esse básico, está vendo? O azulejo básico, uma caída no ramo, um ralinho fora e um ralinho dentro. Tá, do box. Está aqui a pedra. Então esse daqui que foi entregue pela construtora. Agora a gente vai começar a fazer a parte da vistoria. Dica para quem vai fazer vistoria, tá? Vou começar pela parte hidráulica. Vou começar aqui na torneira da cozinha, mas serve para as de banheiro, serve para as de lavanderia, enfim. O que for entregue, que tiver torneira, tenta fazer o teste. Gente, quem não tiver o ralinho, que não receber na hora, tenta tampar com alguma coisa, tá? Ou simplesmente abrir a torneira e ver como que vai dar. Ó, vamos lá. Parece até, gente, um desperdício de água, mas é melhor só um desperdício pequeno de água agora do que depois ter que mexer no seu planejado, fazer reforma, quando você já estiver no apartamento, tá? Você perceber isso depois. O ralo aberto, a água tem que esvaziar, ó, com facilidade, tá? Porque a gente tem muito entupimento por ter resto de obra, sabe? De material de obra na tubulação. Então agora vamos fazer a mesma coisa com a torneira do banheiro. Abre. Fluxo é maior, por isso ele acumula assim, ó. Mas tá dando certo, tudo bem. Já aproveita que tá no banheiro, já faz o do vaso sanitário também. A gente já fez aqui no vaso sanitário. É apertar a descarga. E ver se vai embora a água. Porque geralmente tem bagulheira de obra. Resto de bagulheira de obra, tá bom? É só um teste aqui, ó. É jogar água em volta, ó. Do ralo. Ver se tá tendo uma inclinação pro ralo, sabe? Ou se a água começa a empossar. É que ela não emposse nas laterais, tá? A gente foi entregue várias tomadas aqui, como vocês podem ver. Mas a gente não consegue verificar agora. Porque a gente não pediu ligação elétrica ainda. Então o que a gente vai fazer? A gente vai confiar sim. E aí se tiver algum problema, o item coberto pela garantia. E a gente vai pedir pra que revejam. A mais estética que é legal olhar é os vidros, se eles não estão quebrados. E depois nas paredes. Já explico pra vocês. Eu tô olhando aqui no da sacada porque eu não tenho janela no banheiro. Mas se vocês tiverem outras janelas, olhem tudo. Perciana, se tiver de blackout, aproveitem pra verificar. E também a parte do trilho, gente. Como o trilho aqui, ele corre. Então eu tenho que ver se ele não tá obstruído em algum lugar, tá? No meu caso eu tenho três portas. Então eu tô abrindo aqui, ó. Tem esse lado aqui. E eu vou fazer a mesma coisa agora com esse trilho pra cá. Tá bom? Se tiver, é bom já falar na vistoria, gente. Porque por mais que a gente tenha itens de garantia. Essas coisas, depois que você começa a estar dentro de casa e já correr forma. Você não quer ter entrevistas, né? Outra dica importante, gente, é olhar essa parte aqui de baixo, ó. Do apartamento pra ver se não tem umidade na parede, tá? Então vocês dão uma olhada, dá uma volta assim, ó. Aneio todo e vai olhando. Outra situação, gente, é porta. Abrir todas as portas. Quarto, cozinha, sala, todas. Ver se não tá ralando nem no chão, nem na lateral. No banheiro se não tá estufado, alguma coisa. Que fica amarrando a porta, tá? No shaft aqui, ó, de elétrica, uma coisa que a gente só notou agora e que teria ajudado muito a gente é esse código aqui, ó. Tá vendo? Esse QR Code tem uma ceinha e a gente entra e vê a planta inteira da casa, do apartamento. Inclusive, dava pra ter dividido isso daqui com a arquiteta já. A gente tá conferindo na vistoria, na verdade, é a metragem, ó. A gente tem que passar isso daqui pra arquiteta. Então a gente tá aproveitando pra verificar já. Essa parede, gente, pra vocês terem ideia de como que é na planta, estava lá a 2,44. A gente acabou de ver que é 2,41. Então, nesse caso, eu vou fazer o desenho aqui e vou passar pra ela daqui a pouco. Bom, pessoal, uma das dúvidas que a gente teve aqui é pra coroar o ar-condicionado. A gente tá em São Paulo, numa região central, acaba sendo quente aqui no verão, coisa assim. E ter um ar-condicionado é importante, até pra ambiente pequeno, assim. Então a gente já veio pra tentar entender como que vai poder ligar. A gente tá aproveitando que o pessoal da engenharia tá aqui, pra saber por onde que passam os dutos pra dentro. Que num prédio, você não pode furar viga. Você não pode furar viga e a gente já foi informado que aqui tem uma passagem pra infraestrutura. Então eu vou tirar essa capinha. A gente tá abrindo agora, tá, gente? Ó. E tem um furo aqui que já vai tá lá fora. Então isso daqui já tá pronto. Isso daqui já tá instalado. Então quando vocês perguntam pra gente, como foi no outro apartamento, foi assim. Ele já estava pronto. E aqui, ó, tá pronto pra receber a condensadora. A caixinha termina aqui. Certo? E ali tem o arranque elétrico. E aqui é a parte elétrica da condensadora. Assim. A gente olha aqui e vê que é pequenininho. Que parece tudo apertadinho. A gente sabe que aqui vai ficar bonitinho, sabe? Que vai ficar funcional, que vai ficar agradável. Que vai produzir muitas alegrias pra gente aqui também. Então é isso que eu sinto agora. Tô muito feliz pela parede que a gente tem aqui do lado. Que, assim, a gente vai ter uma visão do sol. Vai ter entrada de luz. Um muro do prédio do lado. Porém, não tem nenhuma janela virada pra cá, pra dentro o tempo todo, sabe? E um pouco do que tem das janelas aqui atrás é um prédio comercial. Então ele só vai tá aqui aberto, assim, até umas seis horas da noite. Então é a hora que o Laerte tá chegando ou que a gente vai estar chegando aqui. Final de semana não vai ter bagunça. Então, pelo menos, do lado do prédio vizinho a gente tá tranquilo. Não sabe como que vai ser em cima ainda. Não sabe como vai ser embaixo. Mas é uma hora que a gente sabe que se ajeita. Demorou um pouco lá pro nosso acontecer uma calmaria? Vai demorar aqui também. A gente sabe disso. Mas a gente tá muito feliz. Certo? Agora eu vou passar pro Laerte pra ele falar o que ele acha. Depois a Juju vai fazer uma palavrinha dela também. Bom, pessoal, minha vez, ó. Vou falar um pouquinho. É, tamo aqui no espacinho que a gente vai ter pra se virar em São Paulo. E a gente vai mostrar passo a passo do que a gente vai fazer pra revestir isso aqui. E deixar um espaço bem bacana. Que dá pra ter uma vidinha aqui, entendeu? Vai ser o nosso ponto de apoio em São Paulo. É uma região bem central aqui. E é isso aí. A gente espera que vocês possam aproveitar aí da nossa experiência pra aprender alguma coisa com a gente. Tá bom? Isso. O Formiga vai ficar bem decoradinho, Juju. Vai ficar lindo pra você. Bom, gente. O Ayr saiu com a Júlia agora. Ela tava chorando aqui. Eu consegui fazer uma imagem bem pequenininha. Pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Porque é um misto de emoção. A gente tá super feliz com o apartamento aqui. Ele é pequenininho. Ele vai abrigar a gente por um tempo. Vamos dormir aqui e tudo. Porque a gente já tem outros planos também. Então, a gente acabou vendendo outro. Tendo os planos com esse daqui. Que ele é bem perto da Paulista. O Lerte vai trabalhar sem carro. É uma distância a pé. Antes a gente tava perto. A gente morava na Pompeia. Agora a gente tá morando mais próximo à Paulista. Avenida Paulista mesmo. Porém, gente. É um misto de emoção. Porque é difícil. Né? É difícil. Ela é criança. Ela gosta de um prédio com piscina. Que não tem. Enfim. São alguns detalhes. Mas, gente. A gente precisa mostrar pra vocês. Eu ainda vou fazer isso com ou sem o Lerte. Porque com o Lerte é muito difícil. Ele tem que estar de férias. A gente tem que se programar. Mas, é... A gente veio de uma situação, gente. E de família. E tudo que... A gente tem que lutar muito pra conseguir as coisas. Sabe? A gente lutou muito. Pelo menos sempre foi assim. E é mais um momento. Mais uma luta. Mais uma coisa que a gente tá buscando. Sabe? E pra isso acontece essas coisas. Tem que abrir mão do maior. Ficar no menor. Pra conseguir dar um avanço. É necessário. Então, a gente tá fazendo isso. E ela por ser muito pequena. Ela ainda não entende. Mas, ainda vou mostrar pra vocês a casa que eu e o Lerte vivemos. E como foi a nossa vida até chegar aqui. Não foi fácil. Graças a Deus, não foi muito difícil. Não faltou comida pra mim, na minha casa. Nem pra minha irmã. Nem pro Lerte. Nem pra irmã dele. Então, é difícil, gente. É difícil. A gente tá muito feliz. A conquista é enorme. Mas, às vezes, é difícil entender. Como abrir mão de um apartamento maior. Pra vir pro menor. E é isso que ela tá vivendo esse ano hoje. Mas, eu sei que, no fundo, no fundo, gente. Isso é necessário. Pra nós. E pra ela também. Tá bom? Então, vamos agora passear pra ver as áreas comuns. E já tá terminando o nosso período da vistoria. Gente, obrigada por vocês terem acompanhado até agora o vídeo. E logo mais vocês vão ver muitas coisas daqui.